A polícia investiga a morte de um homem de 36 anos no CIA, o setor de indústria e abastecimento. A vítima foi baleada na cabeça, no peito e no braço. O repórter Pablo Lemos tem outras informações sobre esse caso. O homicídio foi dentro deste bar no setor de oficina do CIA. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido depois de uma discussão por causa de um jogo de sinuca. A vítima era Valdinar Barbosa Diego, de 36 anos. Ele foi atingido com um tiro no braço, um no peito e outro na cabeça. Segundo informações de pessoas que trabalham na região, ele ainda conseguiu correr cerca de 100 metros e caiu aqui, onde ainda há manchas de sangue. A polícia cercou o local até a chegada da perícia. Os bombeiros foram chamados, mas o homem já estava morto. Segundo a investigação, o autor dos disparos fugiu logo em seguida. Por causa de um jogo de sinuca.